Legal. O Simad Bhagavata, que é um texto védico, baseado na literatura védica, também conhecido como Bhagavata Purana. Então, o Simad Bhagavata, como Chaitanya Mahaprabhu concedeu ele, é o Purana Imaculado. Então, o que tem a ver o Purana com o Vedanta Sutra? Na minha apostila, que eu falo sobre o Vedanta, nós podemos ver que o Vedanta, ele vem como uma condensação, uma sistematização do conhecimento espiritual situado nos Vedas. Os Vedas tratam sobre dois tipos de conhecimento. Um é chamado avídia, conhecimento da ignorância, e o outro trata sobre vidia, o conhecimento da sabedoria. O Shupanishad nos explica, em seu verso, que nós temos que aprender a estudar lado a lado o conhecimento da ignorância junto com o da sabedoria. Então, o conhecimento da ignorância é o que nós chamamos de pravriti marga, é conhecer e poder viver dentro da criação material. E o nivrita e marga é como nós podemos dar uma solução para a existência material e acabar com os sofrimentos caracterizados pelo nascimento, morte, doença, velhice, em resumo, o renascimento. Então, o conhecimento que é chamado pravriti marga, ele se encontra na literatura chamada os brahmanas, especialmente com o comentário ritualístico dos Vedas. Então, essa parte com seus diferentes apêndices, diferentes ciências, os upangas, vedangas, todas as diferentes literaturas nos dão as diferentes ciências, como astrologia, artes marciais, arte. Então, existem vários tipos de literaturas que vêm complementar os Vedas e muitas delas são conhecidas às vezes como quinto-Vedas. Essas literaturas que nos dão essa ciência para o conhecimento védico são apêndices dos Vedas, este tipo de conhecimento, às vezes, travam no mundo material apenas. Dramática, poesia, artes, tudo isso é como vivemos de uma maneira mais segura dentro do mundo material, como vivemos de uma maneira mais equilibrada. um caminho do meio, vivendo de uma maneira sem as dualidades causadas pela ignorância e pela paixão, nós podemos viver da melhor maneira. Mas, ainda assim, isso nos mantém presos dentro do mundo material, nascendo e morrendo. Então, no Vritmarga, é o caminho do conhecimento espiritual que parte da premissa de quem sou eu, de que nós não somos o corpo, que nós somos almas espirituais e a natureza dessa alma espiritual, que ela é Brahman. Brahmasmi, Shila Prabhupada explica que entender isso, Ram Brahmasmi, que eu sou Brahman, é o primeiro passo na autorealização. Não é o último. Algumas escolas mais filosóficas consideram que essa é a meta. Não, para nós, para a tradição Bhakti, o autoconhecimento, a realização da nossa natureza como uma alma eterna, é o primeiro passo para nós podermos entrar na vida espiritual. Então, esse conhecimento de autorealização, ele nos prepara para poder ter a nossa consciência purificada, nos desapegando das coisas deste mundo, para que nós possamos meditar em Deus. chamado Upassana, é o caminho da meditação e da devoção. Então, essa literatura, este conhecimento, ele é antevisto nos Upanishads. Os Upanishads nos dão, de uma forma muito filosófica, o conhecimento da transcendência. E o estudo sistemático dos Upanishads é conhecido como sendo o Vedanta. O Vedanta, ele nos apresenta, por isso que a palavra Vedanta significa a conclusão, o fim dos Vedas, o objetivo do enfiamento dos Vedas. Então, o contexto do Vedanta, ele surge dentro do contexto do Karmakanda dos Vedas, que nos prescreve sacrifícios, nós temos que viver de acordo com o Dharma, melhor maneira deste mundo, porque a vida humana, ela só começa quando o ser humano, ele se situa no Dharma. Enquanto nós não nos situamos no Dharma, nós ainda não podemos nem ser chamados seres humanos. É dito que os seres humanos, os animais, não se distinguem no que diz respeito a duas atividades básicas, que são comer, dormir, defender-se e fazer sexo. O que diferencia o homem é o uso da sua inteligência para entender o Dharma, para entender as leis da natureza. Então, aí, o ser humano, ele se distingue e ele pode começar o seu processo de evolução. E aí, quando ele está no Dharma, ele pode ser próspero neste mundo, não? A coisa natural de viver no Dharma é que nós desenvolvemos uma teologia da prosperidade, que hoje está em moda, as teologias da prosperidade, que chama-se em sânscrito Artha. Os Vedas dizem que existem quatro metas da vida humana. O primeiro é Dharma, que nos situa como seres humanos. O segundo é que nós temos desenvolvimento econômico, que vivemos de acordo com o Dharma, vivemos em harmonia com as leis da natureza. Então, nós podemos viver em harmonia com os outros seres, com os deuses, espíritos que criam a natureza, com tudo isso. E aí a prosperidade vem naturalmente. Quem paga os seus impostos no governo cósmico, os diferentes Devas, eles podem nos dar a prosperidade material. E isso permite que nós possamos satisfazer os desejos materiais. Que é Kama. Dharma, Artha, Kama. Então, essa sessão, chamada do Karma Kanda, ela permite que nós possamos satisfazer isso. E, portanto, uma escola do Darshan, da psicologia indiana, chamada Mimansa, diz que o objetivo dos Vedas é o Karma. Não é importante conhecer nada, o importante é agir de acordo com as leis da natureza, seguindo os rituais, cantando os mantras, executando os rituais corretamente. Aí nós podemos ter todas as necessidades do mundo. Inclusive, é uma postura que parece até mesmo ateísta. Inclusive, essa filosofia ateísta do Karma Mimansa foi pregada por Krishna mesmo para os seus pais, os pastores, quando eles estavam fazendo o sacrifício para adorar Indra. E Krishna fala, ah, não, você não tem que satisfazer nenhum Deus, você só faz os seus sacrifícios, só você segue o Dharma direitinho, que eles são obrigados a dar. Então, essa filosofia do Karma Mimansa ela é chamada Purva Mimansa. A primeira hermenêutica, a primeira interpretação da religião, do Dharma, é isso, viver uma vida correta, viver no Dharma e assim nós podemos evoluir. Mas, em antítese a esta tese da religiosidade básica, temos o autoconhecimento. Não, mas isso tudo é temporário. Então, nós temos que buscar o conhecimento daquele que é eterno. Na sato, vida, tem bavo, na bavo, vida, tem jataka, a Krishna explica no Bhagavad Gita, os sábios, estudando a natureza de ambos, puderam concluir que não há continuidade para o inexistente e não há cessação para o existente. Aquilo que é, sempre foi e sempre será. Tudo que tem um começo e vai ter um fim, não é o ser, é o estar. Então, nós não podemos nos apegar àquilo que é apenas transitório. Por isso, muitas ciências espiritualistas, elas tentam nos dar esse conhecimento, que às vezes é pessimista, dizendo que nós temos que nos apegar desse mundo, a calma do sofrimento é o desejo, e portanto nós temos que nos apegar. Mas, o conhecimento espiritual, ele vai além disso. Então, é nesta segunda hermenêutica, nesta segunda interpretação do conhecimento védico, que é chamado o Nyanakanda, que é chamado Nivritimar, o caminho do autoconhecimento. Então, para esse autoconhecimento, que começa com a autorealização, entre quem sou eu, onde nós podemos entender que a nossa essência é eterna, e nessa eternidade, nós somos em comum com o ser supremo, que é Brahman. Então, esse primeiro estágio de autorealização, com o conhecimento discriminativo, viveca, entre o que é temporário e o que é eterno, nos dá o primeiro grau de autorealização, que é a realização do ser. De que nós, na seridade, no ser, nós somos iguais a Deus. Mas não para aí. Porque se você para aí, o que você está tentando se purificar, você leva junto, porque o ego se torna supremo. Você pensa que é Deus. Então, o processo do Vedanta, ele não para apenas no conhecimento do Brahman, ele vai também no conhecimento do Atma, do si mesmo. Não existe apenas uma unidade de ser, mas isso também é uma natureza de consciência, uma consciência suprema, que nos ilumina e nos dá o conhecimento para que nós possamos ir para o plano espiritual. E isso, exatamente, o yoga. O processo do yoga é trabalhar na consciência, não apenas a discriminação, eu não sou isso, eu não sou aquilo, e ficar condicionando, ah, eu sou, sou rã, sou rã, eu sou aquilo, sou rã. Não, esse conhecimento, ele é propedeutico, ele é preparatório. Você não pode ter isso como fim. Nós temos que meditar no que está além. Então, quando nós chegamos na perfeição do yoga, que é purificar a consciência, yoga, tita, vrita e niroda, isso chama-se, no Shumar Bhagavatam, como o estado de Shuddha Sattva, o estado vaso deva, aquele estado onde nós podemos meditar e podemos deixar que Deus se revele na nossa consciência. Então, esse conhecimento também se apresenta no Vedanta. A finalidade do Vedanta é compreender essa realidade. E essa realidade, essa natureza da divindade suprema, do absoluto, é explicado no próprio Shumar Bhagavatam, que ele tem, que apesar de uma unidade, existe diversidade simultânea. Os videntes da verdade, estudando a natureza de ambos, puderam concluir que essa substância não-dual, com a sua visão de yoga, com a sua visão de realização pela graça da divindade, eles puderam conhecê-la e veram que ela é uma realidade única, ela é não-dual. Mas, ainda assim, ela pode ser descrita, às vezes, como o Bramão, o ser, quando nós aproximamos dela pelo conhecimento, como o Parma, a Atma, a super-alma, a super-consciência em todos os lugares, quando nos aproximamos pela meditação, e como como aquela personalidade cheia de qualidades, de opulências e que atrai a alma com sua devoção, com o seu amor e através de Bhakti. Então, esses três processos são ensinados no Vedanta. Atualmente, as pessoas confundem o Vedanta apenas como uma das interpretações do Vedanta, que é chamada Doita. Mas, existem várias escolas de interpretação do Vedanta para o grande Acharya que nós vamos ver na medida do templo grandes Acharyas como Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhavacharya, Mimbarakaswami, Keshavak, Valavacharya, Mimbarakacharya e, por fim, Chita Namahaprabu através de seus principais discípulos que foram comentadores do Vedanta como Baladeva, Vidya Bhushanai, Jivagoswami, Então, aí, neste conhecimento desses intérpretes, nós encontramos as diferentes escolas do Darshan do Vedanta. Mas, o Vedanta foi sistematizado, compilado por Vyasa. Vyasa Deva é o compilador do Vedanta, ele escreveu o Vedanta. Mas, você encontra no Simadwagabat aqui, mesmo apesar dele ter dado conhecimento das diferenciências védicas, mesmo dele ter dado conhecimento sobre o Vedanta, Yoga, todo o conhecimento místico, ele ainda ficou insatisfeito. E, portanto, o seu mestre, na Arada, apareceu e falou, por que você está assim? É, porque eu já fiz todo o meu trabalho, compilei todos os Vedanta, escrevi tantas literaturas, mas eu estou insatisfeito, é porque você esqueceu de falar sobre a meta de todo esse conhecimento. Então, ele descreve essa realidade absoluta em seus diferentes aspectos, como Brahman, como Parabat, Bhagavan, Bhagavan como Vishen, como Krishna, então, esses aspectos, não são os únicos que interpretam o Vedanta. O Vedanta, ele tem uma linguagem filosófica muito profunda, mas existe um tipo de literatura chamada os Smriti, os Puranas, que são mais adequados para as pessoas condicionadas pelos Gunas, Raja, Sato, e Tamas, e, portanto, nos dão todo o conhecimento esotérico dos Upanishades, dentro de toda uma história cosmológica descrevendo na história do universo, como o universo é criado, junto com a filosofia Sankhya, como que a criação é feita, como as diferentes encarnações da divindade, então, como todas as manifestações dos sábios, dos reis, e ali, nesse conhecimento, a filosofia, a essência da filosofia do Vedanta, é explicada. Ou seja, Chita Nava Prabhu diz que este Simad Bhagavata, que é considerado um dos puranas mais importantes, ele é o comentário natural do Vedanta, feito pelo próprio autor do Vedanta Sutra, e é isso que nós vamos tentar fazer. Eu acho que passou da hora, eu não quero roubar o tempo de vocês, e é isso que nós vamos tentar fazer.